O Malute em Sampa é um filme com uma ótima ideia. A ideia é boa, ela se sustenta até o fim, é interessante. Só que como a gente teve que filmar num período muito curto de tempo, ele ficou um pouco esquemático. Os personagens não são personagens desenvolvidos, são personagens insinuados, pintados. Há uma silhueta de personagens, não aprofundo. Eu gosto disso, eu gosto. Eu admito que talvez eles puderem ser melhor explorados. Mas, de qualquer maneira, a ideia se sustenta muito bem, que é o medo, às vezes, imaginário. As pessoas em São Paulo estão aterrorizadas de um medo difuso. Esse medo, às vezes, se materializa com o fato. Mas, muitas vezes, ele é só imaginário. Ele é suscitado por jornais falados na televisão, boatos, notícias, redes sociais, etc. E todo mundo fica com medo de sair na rua. Esse filme, em suma, é a saída de um teatro, um ônibus que vai levar essas pessoas a sair de um teatro, especialmente para suas casas. O motorista simplesmente não está mais lá, por alguma razão. O ônibus está fechado. E eles começam a ficar na bela vista, à meia-noite, a espera que alguma coisa aconteça, que os leve para casa. Deixa eu ver isso. É uma comédia.